E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a parte 2 de comprinhas em Nova York e eu vou mostrar algumas roupas e acessórios que eu comprei lá e eu vou começar pela Forever 21 Na Forever eu comprei essa blusa preta escrita I Don't Care super básica pra usar com uma calça jeans atrás dela também é toda preta e ela é no tamanho M e custou R$8,90 Comprei essa blusinha aqui que tá escrito Babes Only em formato de coração atrás dela é branca no tamanho M também por R$8,90 Comprei essa blusinha super básica de alcinha pra usar por baixo de alguma roupa uma blusa mais transparente e ela é no tamanho M e custou R$4 Aí eu comprei esse bar aqui que gente, ele é muito bonito ele é super decotado mas se você não gosta assim de roupa tão decotada é só você costurar um pouco aqui ele fica muito bonito no corpo super coladinho, né? E aqui atrás ele é assim, nesse formato em X e as alcinhas dele são assim, duplas é muito bonito, eu gostei muito e ele é no tamanho S e custou R$15,90 Aí gente, a Forever, ela tava com uma promoção que você comprava uma peça e a outra saia de graça em algumas seções da loja porém, se você só quisesse comprar uma peça essa peça saia com 50% de desconto e aí eu comprei esse vestido aqui ele é longo, ele tá até dobrado aqui ele vai até o calcanhar e ele tem esse decote aqui que fica muito bonito ele é mais durinho aqui na frente então dá pra usar sem sutiã tranquilo super bonito, adorei a estampa dele e ele era R$24,90 mas chegou na hora do caixa e eu paguei R$11 porque ele estava com desconto E por último, na Forever eu comprei esse sutiãzinho aqui ele não tem bojo nem nada é bem molinho aqui na frente é um tecido super gostoso e ele fica muito bonito pra usar com blusa de manga regata assim, que aparece a renda, sabe? Então eu gostei dele pra usar mais com essas roupas Aí eu fui na Urban Outfitters e eles estavam com uma promoção de 40% em cima das promoções que eles já estavam tendo na loja e valeu super a pena infelizmente não tinha muitas coisas do meu tamanho mas eu tentei comprar algumas coisinhas aí eu comprei esse macacãozinho que ele é muito bonito ele é aqui nessa estampa com flores, vinho gente, ele é muito bonito aqui ele é nadador, estilo nadador as costas dele é totalmente abertas aí você usa com tomara que cai se você não gosta de usar, só com tapa-bico e o shorts dele aqui é bem larguinho tem que tomar cuidado porque o shorts dele é tão larguinho que quando bate vento às vezes levanta um pouco mas é o único defeito que eu achei nele mas de resto ele é muito bonito e fica muito bem no corpo eu comprei também esse top sutiã ele é todo rendado, branco, assim ele faz um xizinho nas costas e ele vai mais ou menos um pouco acima do umbingo é bonito pra estar usando ele também com blusas transparentes ou se você quiser você pode usar ele sozinho com uma saia mais high-waisted aí vai da sua preferência ele é bem elástico e ele tava no tamanho M comprei aqui tá 29 dólares mas eu paguei 6 dólares nele aí o macacão ele tava 14 dólares mas eu paguei 9,99 nele comprei duas bolsas lá três na verdade comprei essa bolsinha aqui mas pra sair ela é bem pequenininha tem duas aberturas uma aqui na frente e outra aqui atrás e essa bolsa ela estava de 39 por 19 dólares mas chegou no caixa e eu paguei 10 dólares nela eu comprei essa mochila que é um pouco mais assim arrumadinha ela é imitando couro aqui aqui é veludo tem esse cadeadinho aqui na frente ela é muito bonita e ela estava de 59 dólares por 24 mas chegou no caixa e eu paguei nela 17 dólares e por último na Urban eu comprei a minha mala que eu vou pra faculdade a mala foi essa daqui ela é super assim bonita o tecido dela é bem forte tem um bolso aqui atrás e essa mala ela também estava de 59 dólares por 17 dólares eu fui na H&M e eles estavam com uma promoção devido ao feriado que eu passei lá que foi o do Columbus Days e aí eu comprei essa blusa de manga comprida aqui ela tem esse detalhe aqui na frente que está super na moda ela estava de 17 dólares por 10 dólares e ela é super soltinha no corpo e meio é meio curta aqui embaixo então se você não gosta muito de mostrar a barriga eu aconselho você a usar com uma calça high waisted essas duas blusinhas que eu comprei elas não estavam em promoção mas eu achei elas muito bonitas essa daqui está escrito Allings Believe in Us também é cropped então se você não gosta usa com uma calça high waisted R$12,90 e essa daqui também por R$12,90 que está escrito Unicorns Are Real ambas no tamanho M comprei dois vestidos camisetões eu adoro acho muito bonito para usar com um tênis e aí colocar uns colares então eu comprei esse preto simples na manga eles são dobradinhos aqui e esse daqui eu comprei os dois no tamanho S e ficaram um pouco acima do joelho também dobradinho aqui e os dois vestidos custaram R$10 cada aí eu comprei esse cropped de renda que gente ele fica muito bonito no corpo ele é transparente então eu achei legal estar usando até com top que eu comprei na Urban fica super bonito esse daqui estava de R$17 por R$10 eu tenho a etiqueta eu comprei esse casaquinho aqui ele não é tão de inverno o tecido é bem molinho então dá para usar num dia que fizer mais frio está escrito aqui R$78 o número na manga também e ele custou R$10 para o último na H&M eu comprei duas calças jeans cada uma foi R$10 as duas são high waisted e super skinny essa daqui que é um jeans mais escurinho super simples os bolsos aqui na frente dela são falsos aqui atrás e comprei essa preta também high waisted e skinny eu usei essa calça e ela é muito boa o tecido dela é aquele que estica então ele não alarga conforme você vai usando durante o dia o que eu gostei bastante porque as calças em mim jeans elas costumam alargar conforme eu vou usando elas no dia a dia então eu super recomendo comprar eu fui na Century 21 que ela é uma loja de departamento ela é tipo um outlet vende várias marcas só que mais baratas e eu comprei esse bar aqui que ele estica bastante é bem gostosinho o tecido dele tem esse detalhe aqui na frente e as costas dele é em nadador e eu paguei nele R$6 e comprei essa jaqueta esse bomber jacket que gente ela é maravilhosa o tecido dela é super grosso então aguenta um frio aí tem esses patches aqui tem na manga né aqui ela é muito bonita super quentinha e estava de R$89 por R$34 e eu acho que foi minha melhor compra lá em Nova York eu fiquei apaixonada por ela muito gostosa e aí indo pra parte de acessórios na Forever 21 eu comprei três chokers eu comprei esse daqui em dourado muito bonito tem esse mais embaixo que fica mais largo e esse que fica bem rente ao pescoço que é o choker comprei esse daqui que também fica bem rente ao pescoço aí o ruim dele gente é que ele entorta um pouquinho mas quando você coloca no pescoço nem dá pra ver mas ó tá meio tortinho e o último choker que eu comprei na Forever vinham três juntos mas dá pra usar eles separados são esses três aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aqui então é esse pretinho esse daqui e esse dá pra usar eles juntos ou separados que eu achei bem legal e os três cada um foi R$7 eu só comprei esse choker de unicórnio porque eu amo unicórnio super bonitinho delicado bem básico e ele foi R$4 na Urban Outfitters eles estavam com promoção e aí eu comprei esse colar maiorzinho super bonito e ele foi R$10 e comprei esses brincos aqui também na Urban que foram R$6 super bonitos eu já usei eles e fica muito bonito na Topshop eles estavam com promoção nos acessórios deles aí eu comprei esse anel por R$4 é da linha Freedom deles tava de R$12 por R$4 comprei esse colar que é um choker também esses brincos esses daqui esse outro par e esse anel e todos foram R$9 no total todos juntos e esse colarzinho aqui que ele não é choker ele é mais larguinho no pescoço e ele foi R$7 super bonito fica muito bonito o bom das bijuterias da Topshop é que elas realmente duram muito e a qualidade delas é muito boa então vale a pena comprar principalmente quando tá na promoção porque fica bem mais barato então eu super indico vocês a comprarem as bijuterias da Topshop e por último o que eu vou mostrar pra vocês não é um acessório é que eu esqueci de mostrar no meu vídeo passado é um secador super diferente é lançamento da Revlon que é esse Hair Dryer and Styler ele é assim no formato de uma escova é super legal aqui eu já usei ele algumas vezes mas eu tô testando ele é igualzinho um secador faz o barulho de um secador e seca tão rápido quanto a única coisa legal dele é que conforme você vai secando você vai penteando junto então você faz meio que uma escova super rápido nele ele custou R$49 foi meio caro mas eu queria testar porque eu achei muito legal e eu tô usando ele pra ver se é bom mesmo e aí qualquer coisa eu faço uma resenha aqui no canal pra vocês verem e caso tenham vontade de comprar saber se vale a pena então gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau